Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, retornamos aqui para mais um episódio de Orto Sócio e Champions. Como eu falei para vocês, a gente iria estar mexendo no time do Corinthians. Eu vim aqui, vendi aquele jogador lá, o Everite, por 200 milhões para o Manchester City. E vendi outro jogador aqui para o Real Madrid, por 14 milhões. E eu comentei pessoal, no último vídeo, que eu iria estar vendendo alguns jogadores do clube. Iria estar fazendo a reformulação aqui. Mas o que acontece? Como eu estou com bastante jogadores bons, eu vou perder muito dinheiro pessoal. Então eu vou estar mantendo alguns jogadores no clube. E com o tempo, vai vir as propostas, eu vou estar vendendo esses jogadores estrangeiros. Para a gente poder montar um Corinthians com 80% a 90% de jogadores brasileiros, está certo? Eu vou estar vendendo outro jogador aqui. Esse atacante aqui, César Menotti, 77, 21 anos. Ele é atacante. Foi vendido para o Bragantino. Deixa eu ver se tem outro aqui para a gente poder vender. Tem sim, esse Xavier Brisseno aqui, 22 anos, 81. Então é um jogador que não nos interessa. Bom, só ficou jogadores bons, né? Diga-se de passagem. Está certo? Deixa eu ver um negócio aqui. É isso mesmo. Dá para a gente contratar 6, 7, 8, 9. 9 jogadores brasileiros pessoal. Deixa eu ver o que eu consigo achar aqui no mercado e o que eu estou precisando, né? Não é nem o que eu consigo achar, é o que eu estou precisando. Eu estou precisando de atacante, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar atacante brasileiro aqui. Bom, vou ser sincero. Achar jogador bom brasileiro é quase impossível. É bem difícil. Carlos Tien. Se ela está carregando. 21 anos, 75. Rafael Navarro, Vitor Roque. Mano, Vitor Roque está no cruzeiro. Está com 79 de over só. Caramba, bola, viu? Deixa eu ver aqui. Meia, atacante. 32. Maurício. Tem o Martinelli do Fluminense, ó. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a estratégia. Como abriu bastante espaço aqui no time do Corinthians, a gente não vai contratar jogador agora. A gente está com 3 minutos de vídeo. Vamos lá para o time do Boca Júnior, do Bayern de Munique, fazer a mesma coisa lá. Porque aí eu faço um vídeo só contratando jogadores, entendeu? Aqui no time do Bayern de Munique, a gente tem ótimos jogadores também. Só que tem alguns aqui que já estão chicas de passagem aposentando, né? Então eu vou abrir mão de alguns jogadores. Deixa eu ver um negócio aqui, cara. Varley, 100 milhões. Cara, acho que eu vou vender esse goleiro para a Internacional por 220 milhões. Ele é 23 anos, 91, pessoal. É um ótimo goleiro, viu? Só que a Internacional está dando 220 milhões por ele. É muita grana, entendeu? É 3, para vocês terem uma ideia, eu paguei 92 milhões nele, nesse goleiro. Então, é o quê? 3, é quase 2 vezes, né? O valor aí que eu paguei, né? Que eu paguei por ele, diga-se de passagem. Então, acho que eu vou aceitar essa proposta aqui. Deixa eu só ver o que eu tenho de goleiro aqui. Ele é esse aqui, ó. Ih, rapaz, se eu vender ele, eu vou ter que comprar goleiro. Porque eu tenho um goleiro aqui, ó. Inclusive, eu acho que eu vou até vender ele, porque ele é muito ruim, esse goleiro aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Daria para a gente comprar esse aqui, do Mila. 25 anos, 85. 25 anos, 82. 37 anos, o Ederson, tá? Caramba. Bom, pessoal, como o meu negócio é dinheiro, deixa eu clicar nessa outra seta aqui para cima, para eu ver o que acontece. Ah, mano, acho que eu entendi. Eu acho que quando isso acontece, o time dá uma upada, entendeu? Não sei se a energia dele sobe. Eu acho que... Eu acho que é isso mesmo. Acho que a energia do time sobe, é moral, entendeu? Eu acho que acontece isso, quando a gente clica naquela seta ali de... subir para cima, tá certo? Eu tenho que editar os uniformes ali também. É isso aí. É isso mesmo. É, vamos estar vendendo então, pessoal. Porque aí a gente pega um goleiro velho para poder colocar, e aí depois a gente pega um para poder fazer... É... Fazermos evolução, tá certo? Vamos estar vendendo ele por 220 milhões, é muita grana, né? Então é isso aí. 23 anos, 91. Vamos lá. 220 milhões na conta, sucesso. Vamos lá. Varley, 70... Quanto está de ovo o Varley? 21 anos, 88. Ah, não, mano. Não vou vender ele, não. Cadê? Aquele aqui, ó. Não vou vender ele, não. Ele está valendo 90 milhões. O Borussia Dortmund está dando... 100. Está louco. Sem ele você fica. E esse jogador aqui, esse Souza aqui, esse brasileiro aqui, velho? 20 anos, 88. Também não vou vender, não. Está muito barato. Mano, desse elenco aqui, ó. Já que a gente vendeu um ótimo goleiro, vamos estar vendendo quem? Jogadores que não vamos ter... É... 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 Mano, o Júlia Barreto seria uma proposta boa de... De venda, mas ninguém quer contratar ele. Ele está com 27 anos. É... O zagueiro Delain, 31 anos de idade, cara. Depois eu vou ver se eu vou vender o Delain ou não. Tem o Anthony também. 31 anos de idade também o Anthony, 57 milhões. Só que são jogadores bons, né, pessoal? E o Ronaldo Araújo também, 32 anos de idade. É jogadores velhos? Sim. São jogadores ótimos? Sim. Tem necessidade de vender sem pensar? Não. Então vale a pena segurar, né? Então é isso aí. O Jamal Musiala também. Bom, então vão ser somente essas duas vendas aí. Eu tenho bastante jogadores aqui no... No time do Bayern de Munique. Só que mesmo assim eu vou manter. É... Eu vou manter esse trio. O... O... Knigget, né? Pau Knigget. Esse é o Júlia Barreto. E o... O... O Britânico aqui. Olha o nome difícil pra falar. Pelo amor de Deus, mano. Mano, a zaga tá maravilhosa, cara. A zaga tá... 90, 90, 94. Meio de campo, 95, 80. E o ataque, 90... 83. Só esse ataque aqui que não tá me agradando, viu? Acho que eu vou colocar o Anthony aqui. Ah, entendeu? Porque ele é do outro lado. Olha, eu não tava na posição dele, não. Ele é 88. Entendeu? Atacante a gente só tem dois, né? Tem o Júlia Barreto e esse aqui. O Dani. Então, no próximo vídeo a gente vai tá contratando atacante pro time do Bayern de Munique. Pessoal, no time do Bayern de Munique vai ser isso. Vamos tá indo aqui no... No... No time do Manchester City. Que aqui não tem muita coisa pra fazer, não, viu? Ser sincero pra vocês. Deixa eu tá clicando aqui pra ver se eu vejo alguma diferença também. Nossa Senhora, velho. O time tava 90. Eu dei uma mexida ali. Caiu pra 83 o ataque. Mas deve ser por causa disso aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é meio de campo, né? Ih, rapaz. O que que aconteceu aqui, cara? Eu tô com uma treta aqui, pessoal. O que que acontece? Eu cliquei lá, ó. Tava 90 meu ataque. Aí eu cliquei ali, ó. Foi pra 81. E... E eu só tenho um atacante aqui. E o... O cara tá com cartão vermelho, mano. Ele tá suspenso. Ih, rapaz. O que 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 aconteceu? Ele tá com cartão vermelho. E eu não tenho outro atacante pra poder pôr. Tá na posição 4422. Então a gente vai ter que contratar atacante no time do... Do Manchester City. Quanto que tá custando? 2 bilhões e 277 milhões. Exatamente. Volto aí. É isso aí. Liga os aviões. Tal, tal. Bom, é isso. No time do Manchester City vai ser isso aí, pessoal. Não vou fazer muita coisa, não. Aqui na seleção brasileira a gente começou o ano, né? A gente vai tá iniciando a Copa América no próximo vídeo aí. Tentar ganhar a Copa América com o time do Brasil. Com a seleção do Brasil. Tá certo? E eu comprei esse time aqui chamado Emirentes. Lá da Areia Saudita. Tá no ano 1, né? É... A gente não tá muito bem no campeonato. É um time muito fraco. Esse time aqui. Mas eu vou reformular ele. E ver o que eu consigo fazer. Deixa eu clicar aqui em cima também. Caramba, mano. Parece que quando eu clico aqui, ó. O time, ele meio que dá uma desgastada. Ele volta pra posição original. Eu acho que é isso. Porque, tipo, o time tá bom. Quando você clica ali em cima, o time volta. Ele reduz. Em vez do time ficar bom, ele fica ruim, pra falar a verdade. Não entendi muito, não. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou estar investindo também nesse time do Emirates aqui. Pra eu poder estar trazendo uma série com eles, entendeu? É um time da Arábia Saudita. E eu tô muito mal no campeonato aqui, ó. Só que eu vou estar montando um time aqui. A gente tá na zona de rebaixamento, inclusive. 6 jogos, 5 derrotas. Pra vocês terem uma ideia. E apenas uma vitória. Tá certo? Ah... 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 Bom... É isso. Vou estar montando esse time aqui também no próximo vídeo. Tá certo? Então, vão ser 3... 4, né? Vão ser 4... 4 trabalhos. Montar o time do Corinthians, Bairro de Munique e Manchester City. Jogar a Copa América com o Brasil. Não a Copa América toda, né? Mas pelo menos aquela fase ali, pré-mata-mata. E montar o time do Emirates. Então, provavelmente vai ser um vídeo aí de uns 20 minutos. Tá certo? Então é isso aí. Pessoal, se inscrevam no canal aí. Deixem o seu like, é muito importante. Ficam todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. A atualização que saiu aí, eu praticamente não vi muita coisa. Lembrando que eu sou a versão beta. E... É isso aí. Valeu. Ficam todos com Deus. Eu vou ficando com ele por aqui. Fui. Beleza. Ficam todos com Deus. A CIDADE NO BRASIL